Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Então vamos lá que agora... Olha o recorte deitadinho ali cara, coisa linda, olha lá. Tome, tome besta, tome, tome, tome. Levantou ligeiro, levantou rapidinho, tomando um sol. Então vocês vão entrar e... Bom, para o pessoal entender certinho o que está acontecendo aqui, nessas coordenadas... Deixa eu colocar aqui, colocar em primeira pessoa... Deixa eu ver aqui... Tá, nessas coordenadas 51.6, 77.5, se encontra um local secreto. Onde basicamente eu não sabia, o pessoal não sabia. E eu estava pesquisando aqui e queria mostrar para vocês, trazer para vocês um pouquinho do que seria esse lugar. Estão falando que é um labirinto, né? Vou falar o nome dele aqui para vocês verem. O nome dele seria Life's Labirinto. Só que na grande realidade é morte e labirinto, né mano? Você está ligado, né? Life não tem nada, é morte. Então, estamos aqui com o David. Estamos aqui com o David. David. Estamos com o Saiz. Saiz. Opa! Fala aí galera. Estamos aqui com a Marcilene. Estamos aqui com a Marcilene. Opa galera, opa galera. Estamos aqui, cadê o Hancock? Olha o Hancock safado aqui. Olha lá. Ele é cheio de querer se aparecer. Cabelo em vermelho esse tio. É nóis. Traçadinho aí, traçadinho. Olha lá. Cheio de graça. Tem alguma coisa para mim se defender aí? Alguma coisa aí? Tem alguma coisa? Tem? Não, pode cortar meu cabelo aí. Não, meu cabelo não. Tem? Dá alguma coisa aí que... Vai, corta meu cabelo aí, vai. Não dá. Não dá lá. Hancock cheio de querer. Aí ó, pega duas aí. Pega duas aí. É, eu vou pegar porque não sabe o que vai acontecer aí dentro galera. Mas vamos lá. Vamos entrar. Quer água? Quer água? Não, eu tô tranquilo. Mas o problema é o que a gente vai encontrar aí dentro, né? Vai encontrar aí dentro, né? Pode ir? Pode ir? Vamos, vamos lá. Será que vai precisar de tocha? Tá bom, nega. Tá bom, tá bom. A tocha não vai precisar não, Diogo. Vixe, tá escuro. Vixe, tá escuro. Vixe, tá escuro. Caraca, velho. Tá escuro, Marcelino? Cadê o Marcelino? Não tá escuro não, ó. Ah, não tá escuro. Aqui, ó. Aqui abaixo. Ah, tá escutando? Tá escutando barulho, ó. Tem armadilha, hein? Aê. Tem armadilha. Tem. Tem muita armadilha. Ali, ó. Ó a armadilha aí, ó. Ó, mas eu não preciso encochar também, né? O cara tá encochando eu aqui, velho. Encochando eu aqui, velho. Caraca, velho. E agora? Caraca, velho. Já entrei. Já? Beleza. Vamos lá. Agora eu vou. Peraí, peraí, eu vou. Fui. Beleza, agora são vocês. Vem. Caraca. Ô, dá pra... Peraí, peraí. Deixa eu desabilitar aqui, peraí. Fiz o quê? Fiz o quê? Peraí. Tem um botão aqui, ó. Bom, galera. Voltei aqui. É o seguinte. A gente gravou a primeira vez. Morremos todo mundo. Mas a gente veio meio que preparado. Eu tô no modo God, pra depois ninguém falar nada. Mas é só pra mostrar pra vocês. Nós vamos ter que digitar tudo o código de novo, tá? Nós vamos ter que digitar tudo de novo. Então, vamos começar. Aqui é composto de várias letras. Essa daqui seria a G e outras entre várias letras, né? Então, como seria? A gente teria que colocar grata. Sim. Somos gratos pelo jogo, pelo arco. Muito obrigado, jogo. Vamos lá. Então, eu vou apertar o G. Então, eu vou apertar o G. E vamos... Vamos no sofrimento de novo. Alguém me ajuda a sofrer aqui também? Alguém me ajuda a sofrer? Alguém me ajuda a sofrer? Ah, eu vou ficar aqui, ó. Que aí você apoia. Vixe, bugou. Vamos lá. Ae. 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 Conseguimos. Agora eu vou apertar aqui o R. Apertei o R. Vamos escrever que nem eu disse pra vocês. Grata. Grata. Agora, o A. Essa letrinha aqui, ó. Vai seguindo certinho, viu, galera? Não tem erro. Agora, o T. E agora a parte mais difícil. Que no caso seria... A letra. Qual que é a letra, ô, Hancock? A letra, a letra foi o G, E, R, A, né? Não pode usar isso aqui, cara. Eu não consigo usar o... O gancho. Olha que palhaçada. Acredita? Não, não é isso aí. Não é isso aí. Ah, ele não deixa usar. É o gancho. Não, é o do Aberration. Ah, aquele gancho do Aberration, né? Ah, aquele lá eu não tenho. Aquele lá eu não tenho. Então, eu vou ter que usar o Fly, galera. Sinto muito aí. Vou ter que usar o Fly. Mas isso daí, como eu disse, era só pra mostrar pra vocês. Então, vocês vão ter que usar aquele gancho do Aberration aqui. Ou, sei lá, dar um jeito aí. Dá os pulos. Então, vamos voar. Vocês vão ter que... Vocês vão ter que conseguir subir aqui, ó. Depois de subir aqui, vamos vir aqui, ó. Nessa parte aqui. Tá? Deixa eu colocar o Walking pra mim ir no esquema de vocês aqui, ó. Beleza. Agora eu vou apertar. Agora eu vou apertar. Abriu? Abriu. Abriu. Vou cair aqui, ó. Galera, abriu aqui, ó. Agosto, setembro. E cai aqui também. Depois que caiu aqui, cara. Não caiu aqui, cara. Eu tô em God. Eu tô modo God. Tira o loot. Então eu não vou morrer. O loot tá só comigo lá. Mas tá... Será que tá no esquema ainda? Tá. Ah, meu Deus do céu. O loot... O loot... O loot tá... O loot tá onde? Ele tá aqui comigo. Eu tô pegando aqui, ó. Tá. Galera, é o seguinte. Por que que eles estão abaixados, Marcelo? Ai! Quem que morreu? O David, cara. Tomou uma burduada, cara. Caraca, Joe. Mano, é o seguinte. Agora vocês têm que apertar os botões aqui. Agora eu não sei qual que seria a sequência. Mas eu não morri. Eu tô do lado de cada parede. Tá. O botão fechou em cima do David? Fechou em cima. Puta burduada que ele tomou, velho. Agora aqui que vai ser o enigma, galera. Porque é o seguinte. Eu... Eu... Se fosse no caso, eu já teria morrido. Porque esses barulhinhos aí... É barulhinho das flechas atirando. Ó. E é o contador também, viu, Hancock? Agora eu tenho que ver aonde que vai ter os outros... Eu não sei se tem que apertar os dois... Tem botão aí? Tem. Aperta aí pra ver, Hancock. Não, tem que ser, eu acho que na sequência. Apertei um. Ó, abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu. Aaaaaarh! Eu do色inho tava. Bava, seu size, tava. Deixa eu pegar os itens do seu size aqui, galera. Vou pegar tudo aqui ó. Eu pego o meu também, viu. O meu tem água pra vocês. Cadê a Marcellene? Ixi, o seu tá debaixo Da pedra aqui Pera aí Ixi, não vai ter jeito Vai ter jeito É, o Hancock ficou fechado lá dentro Mas você viu que tem duas passagens, Hancock? Tem uma aqui Tem duas passagens, eu vou nessa aí Eu já nasci aqui Seu Saz Usa o admin Usa aí só pra você conhecer Usa o fly E ele tem um tempo, mano Tem Bom, galera Por que a gente tá usando os comandos e tal? Pra mostrar pra vocês o que tem que ser feito Depois... Vai cair Fly Fly, fly, galera Não vai ter jeito A gente tá conhecendo Pra depois quando a gente vir aqui A gente vir na moral, cara Ó, vai levando baixo Bom, aqui, ó Vocês vão ter que pular aqui Depois pular aqui E ir pulando E vir com tocha, viu, galera? Marcelino morreu de novo É que eu nasci na casa Eu nasci na casa Ó, arrancou a classe Você tem, você tem, é... Tocha aí Deixa eu pegar essa tocha aqui Pra ver se dá pra pegar Não dá Deixa eu ver se eu consigo fazer Deixa eu ver se dá pra fazer Porque eu tô com um monte de item de vocês aqui Vamos ver Eu tenho aqui É, faz uma tocha E vem aqui embaixo Aqui pra ver Se dá pro pessoal Cair aqui embaixo E porventura Vim por baixo Entende? Vai que o pessoal consegue Vim por baixo Aí fica mais fácil Aqui embaixo, ó Ah, dá pra vir por baixo Eu acho, né? É, dá pra vir pulando É Aí no caso Dá pra eles cair por lá Ó, arrancou a casa Fica mais fácil, ó Isso Deixa eu ver aqui pro fundo Ó, aqui ó Tem uma paredão Vocês descem por aqui, ó Galera, ó Vocês caem aqui, ó E vem descendo, ó Bem na moral aqui, ó Mas tá cheio de armadilha Cada vez em quando Leva um barco É, de vez em quando Leva umas burdoadas e morre É flecha de fogo É... Itens escondidos Seu saio morrendo Engraçado Vocês nasceram aonde? Na cama Onde é? Qual, como que é o nome da cama, Hancock? Da L É, eu nasci na cama lá em cima Não é L, lá embaixo Seu saio, você tá com... Olha aqui um artefato Aqui, peraí Tem artefato aí? Não é artefato aí? Não é artefato É um... Drop O que que tem aí? Ah, porcaria Vem É só... É, esse caminho de baixo É pra fazer o artefato Depois tem que vir por cima Não vai ter jeito Vai ter jeito Seu saio, pra poder o senhor vir aqui junto com nós O senhor escreve aí pra poder fazer o esquema de teleporte O senhor vem aqui junto com a gente É, coloca o Gode antes E a gente passa o... O nosso... Nosso bicho aí Nosso... Como é que chama o negócio? Nosso... Nosso implante Nosso implante Isso Tá bom Tá bom Ó, e aqui vai ter armadilha, hein Hancock Aqui, ó Bastante é coisa aí, né? Morcego Aqui, a hora que a gente vir aqui, ó, galera Morcego vai ter de monte Então é bom usar aquele... Como é que chama aquele negócio lá, Hancock? Usar o... O Gode, né? Repelente, né? O... Repelente 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 também é bom Você já nasceu aí? Já nasceu aí Não, eu já tô... Vamos pra lá E o level deles não são baixos não, viu Hancock? Vai ter fogo nessas pedras Vai lá Eu não consigo andar Eu não consigo passar daí, ó Eu consigo Passa aí Oxi Oxi Agora foi Agora tem que esperar, tem que liberar lá em cima E aí, passou já pelo bagulho? Passou já pelo bagulho Passei Vambora E esse negócio voando aqui? Que que é isso? Que que é isso? Ser pelo bagulho Não sei Um lugar Você não sabe Você conseguiu usar o Esquema aqui De teleporte? Ainda não O senhor vai escrever o seguinte Sabe é a chate chate né no caso e aí se eu tiver pronto o que que é isso aí Hancock já tô lá já tô nos teados aí você vai colocar o que que é isso aqui eu arrancou que eu tô aqui ó tá vendo eu vi o que que seria isso presença faz escreve aí tu agora a senhora coloca o que é teleporte do player junto é isso teleporte do player e tu é tu é te o que é o que agora eu acho que começou a palhaçada em de botãozinho aí com letra e eu não tô achando nenhum botão não você tá achando eu achei dois ela tem dois ali mas bom então é top player isso isso tudo bem achei sim você vai escrever 44 74 78 354 e aperta para executar o pódio e aí é o negócio que você botão tá apertado e a gente vai fazer o mesmo é e aí e aí e aí a senhora escreveu alguma coisa errada então Não, é sucesso. Eu fui pra bugelho. Foi pro gelo. Abriu. Caramba! Caramba! Granada. Eu vou sair daqui que eu consigo descer. Teleport two player e two player. Acho que o teleporte faltou ver, né? É two player ou é top player? É top player. Hancock, tem dois caminhos, né? Mas eu vou com você. Bom, eu tô vendo aonde que eu errei aqui. Eu acho que faltou o E do teleporte. Teleport. Teleport, top player. Top 1. Clear. Eita. Eu acho que esse negócio não tá muito bom, não. Viu, Hancock? Cara... Meu Deus do céu. Esse aqui, né? Nossa, labirinto é topo, né? É. Pô, galera. Exploração... É mato aqui, cara. Então você vai ter que explorar muito. Explorar. Tem um barco. Tem um barco. Tem um barco. Nossa, muito fácil. É, e ninguém veio falar que era fácil, cara. Não tem nada fácil aqui não, viu Hancock. Ei, tá o que tem aqui? Pera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Cadê você? Nossa, olha o tamanho do escorpião. Pera aí, pera aí. Pera aí, não, não mata ele não, não mata ele não, não mata ele não. Pera aí. Já que a gente tá no esquema aqui, pera aí. Vou dar um force thumb neles, só pra ver. Pera aí, galera, vou dar um force thumb neles. Conseguiu essa faz? Hum, meu, volto com o gelo agora. Pera aí, não mata não. Deixa eu conferir a numeração. 447478354. Essa mesmo. Não mata não. Cheate, o telefone. Esse dia é difícil. Ele é toque, falei aí. Ô, Hancock. Não, eu botei player com ele. Hancock. Oi, foi. Esse aqui não dá pra domar, não. Ah, não. Não doma, não. É, mas era pra dar, né, mano. É. Então, vai, vai morrer, filho da mãe. Vai morrer, vai morrer. Olha o tamanho da cobra atrás de você. Cobra rosa ainda. Ah, o dele ia voltar a adorar, hein. Ah, Hunter. Vamos continuar. Ai, que foda. Hancock, olha o tamanho da aranha ali, ó. Olha o tamanho da aranha ali, ó. Já vem isso. Já vem. Olha o tamanho da aranha. Ah, vai ter bicho violento aí, hein. Aqui, ó, pra abrir a porta. Olha o escorpião. Faz um corte coisa imortal, hein. Nós já estamos, já. É? Percebi, porque vocês nem... Não, mas se fosse o caso de vir namorar aqui, nós vamos morrer, viu. Rapidinho, rapidinho. Agora eu descobri o meu erro. Por quê? Eu botei o todo junto, o outro no player. Mas é, tudo junto. Aí, espaço. Espaço é no número. E agora? E agora? Hancock, cadê você? Perdi o Hancock. Oh, nós estamos voltando para trás, não está? Eu botei não, sei lá. Ei, meu Deus de santo, onde é que nós estamos, cara? Acho que nós estamos voltando para trás. Acho que nós estamos voltando para trás. Será? Eu acho que não dá para colocar nada aqui, né. Pode jogar as tochas no chão. É, para saber onde é que nós estamos indo. Acho que não estamos voltando para trás, não. Acho que não estamos voltando para trás, não. Porque senão era para nós achar o escorpião. Era para nós achar o escorpião. Exato. Não foi, não foi, não foi. Não foi, não foi. Caraca, velho. O bagulho aqui não para. Não para. Agora, agora, sair daqui vai ser outra conversa. É, sair daqui vai ser meio difícil. Você matando, você matando. Se nós tivéssemos acesso geral disso daqui, gente, se não tivéssemos armadilhas, dá para fazer uma base aqui que é enraidável. Mas não tem como pôr estrutura, você viu? Não tem ponto de fixação. Estou, estou. É, realmente não tem ponto de fixação, né? Tem armadilha por aí. Tem armadilha por aí. Olha, lembra que eu falei para você que a gente está voltando? Olha o escorpião aqui, olha, com as patas quebradas, a aranha que nós matou. É, mas é que o... É, mas na realidade, o... É que o... É, nós está voltando, olha a aranha aqui, olha. Aranha, amor. Aqui, olha, eu matei aqui. Aí nós veio para cá, matamos aqui, olha. Nós tem que ir para cá, olha. Caraca, cadê você? Nós tem que ir para cá, olha. Sempre para cá, olha. Vixe, aqui não. Vamos, aqui, olha, aqui, olha. Vamos manter aqui, olha. Vixe, não tem também, olha. Nós tem que achar uma entrada para lá. Se não tem, vai para cá, então. Aqui, olha, aqui tem, olha. Agora me deu sede, não conseguiu. Não, eu estou sem nada. Não dá nada. Aí, eu vou digitar um código aqui, senão eu vou morrer. Vixe, sem chance. Bom, galera, eu vou dar finalizando o vídeo, porque já está muito extenso, a gente explorou bastante aqui com... E eu já... Nossa, eu me perdi do rancor. Ah, não, está aqui. Ufa. Então, a gente vai dar... Está terminando aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Seu size vai estar entrando aqui daqui a pouco. Ô, Racoque. Vou, Racoque. Vou dropar minhas coisas aqui, você pega tudo aqui, viu? Eu vou... Estar dando aquela saída básica, aquela saída básica. Já fui para outro lugar aqui. Foi para onde? Foi para onde? Estou no fundo do mar. Nossa. Deixa eu colocar o código aí, eu vou colocar no grupo aí. E aí? E aí? E aí? Quebrar aquele cristal da ponta, pode ser que tenha... Eu vou sair, você pega minhas coisas aqui também, beleza? Beleza? Beleza. 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 Obrigado.